Moradores do bairro Aeroporto reclamam do desgaste e da falta de asfaltamento, gente, de ruas como o João Pires Barbosa e a Sebastião Barbosa. Essas ruas, acho que elas são primas, as duas, né? Quem é que tem dificultado aí a acessibilidade de cadeirantes que moram na área e a locomoção de quem mais trafega ali pela região. Tem até uma lei municipal aí que toda rua que tem cadeirantes, ela tem por obrigação de ser asfaltada. Mas eu conheço uma rua ali, gente, que infelizmente, depois que todos os cadeirantes de lá vieram a falecer, foi que asfaltaram a rua. Parece piada, né? Mas não é não. Coloca no favor, Francisco Filho, tem detalhes. Aqui é a rua Pires de Castro. E começa lá no centro, vem até aqui na zona norte de Teresina, no conjunto Ipaze, região do bairro Aeroporto. Aqui, ó, a gente vê um asfalto que nós costumamos falar de cabeça de crocodilo, jacaré, com as pontas aqui que acaba danificando pneus, amortecedores de veículos, ocasionando acidentes, buracos. Além disso, aqui seria uma escola da rede estadual de ensino. Olha a quantidade de lixo. Aqui são restos de podas de árvores, restos de materiais de construção, restos de móveis. Vamos adentrar aqui, porque aqui, ó, é um local onde pessoas acabam vindo aqui consumir entorpecentes, guardar produtos de crimes, né, de roubos, de furtos. E a gente vai ver aqui como é que está a situação, porque aqui é um local onde era para estar funcionando uma escola. Olha aqui, ó, seria uma escola, e a gente mostrando de perto, até com uma certa preocupação, porque podem ter pessoas aqui. Olha aqui o mato, tomou de conta de tudo isso aqui. Aqui a gente observa que eles fazem fogo, né, para cozinhar, enfim. Olha aqui o que era uma escola ali, que seriam os banheiros. Tudo isso aqui na rua Pires de Castro, no conjunto Ipaze. A população reclama que há muito tempo, desde a gestão do saudoso prefeito Firmino, eles se prometeram aqui fazer um asfalto, colocar um asfalto aqui. Só que não foi colocado, existiu aí uma emenda de um antigo parlamentar para colocar aqui o asfalto. Não foi prometido, nós estamos aqui mostrando a situação. As pessoas têm que passar com cuidado, fora o perigo dos assaltos. A gente já sabe que aqui na esquina tem um comércio que não funciona à noite por conta da falta de segurança, enfim. Um descaso muito grande, até porque, você veja, cadeirante aqui não sai de casa. Cadeirante é preso dentro de casa, por quê? Porque não tem condição de andar, certo? Então a população aqui clama, né, a órgão municipal que faça alguma coisa pela nossa área aqui, nosso bairro aqui. Porque, rapaz, aqui é um bairro antigo, mais de 50 anos. Acho que devia já ter feito alguma coisa. Você vê ali para baixo, tem o Isoleta Neves, que está todo asfaltado, não tem um calçamento. Você vai para a água mineral, tudo asfaltado. Você vai para a água mineral, tudo asfaltado. Vai para o Mucambim, tudo asfaltado. E o conjunto do Ipaz aqui no aeroporto, nessa situação caótica. Por outro lado, tem essa parte também, que a população também não coopera, né? Aliás, a gente diz assim, a comunidade aqui, mas as pessoas não é nem daqui, às vezes vem de longe, né? Aí vem jogar aqui, porque sabe que não tem uma fiscalização. Então, vem para cá, joga aqui, descarrega aqui, pronto, aí vai embora. Aí não tem nenhuma punição, né? Professor, o senhor conversou com o atual prefeito, conversou com gestores passados, prometeram, mas as verbas até que tinham, mas que foram desviadas para outra região, né? Justamente. Na gestão do saudoso Firmino Filho, ele mandou que eu falasse com o rapaz lá do responsável pelo asfalto, né? Eu me lembro do nome do rapaz, Daniel do Asfalto. Eu fui, o rapaz mapeou tudo, me entregou o mapeamento até com o valor. Na época, eu nunca esqueci, 470 mil reais, certo? E eu protocolei lá na prefeitura e nunca saiu. Já fui também nessa gestão do doutor Pessoa, conversei pessoalmente também com o doutor Pessoa, e ele disse, professor, é o seguinte, comigo eu não prometo não, eu faço. Você pode deixar que eu vou mandar fazer. Vou só falar com o pessoalinho para ele fazer um orçamento das finanças da prefeitura, para ver como é que está, se a gente pode fazer. Isso está com uns 3 anos atrás, viu? Para ver se dá para fazer no final do ano ou no começo do ano. Nós já estamos no começo, quase no meio de 2024 e nada realizado. Agora, cabe a Saad Norte entrar em contato com a gente, até o fechamento da matéria não tinha entrado em contato com a nossa equipe de reportagem, com a nossa produção, mas a gente espera que entrem e possam asfaltar, possam o governo do estado aqui, pelo menos retirar o lixo, demolir, construir algo no governo que possa beneficiar mais ainda a nossa população. Gente, aí é na rua, é a Pires de Castro mesmo, se eu não me engano, ali saindo aqui do Marquês, indo com destino à Santa Maria da Codipe. A situação não está legal. Eu fico triste quando eu vejo uma escola sendo destruída dessa forma, né? A escola sendo destruída de um lado e um presídio sendo construído do outro lado. E assim fica aquela contradição, mas que fica aí a matéria para os responsáveis de fato fazer alguma coisa. Entendeu? A Zona Norte ali está toda asfaltada, realmente. E essa via aí, que é uma via ali da Zona Norte importante, está desse jeito aí, degradada. Tá certo, Zona Norte? Desse jeito aí. Há quanto tempo essas pessoas não procuram o poder público? Agora mesmo eu vi aqui, perto da Zona Norte da Primavera, tem um apartamentão bonito, lindo, rapaz. Asfaltaram a frente do apartamentão lá. Eita, mas está bonito. Mas, rapaz, ficou bonito. Eita. E aqui em Teresina é uma coisa assim, asfaltam a rua até a metade. Lá no Morro da Esperança, a rua Igarassu é asfaltada até um certo ponto e pra cima não é asfaltada. Aí a Piridicastra é asfaltada até um certo ponto e lá no finalzinho não é asfaltada. A rua Alto Longar ali da Madinha Aparecida é asfaltada até um certo ponto, mas lá na frente, perto da Casa da Tieti Apantica, não é asfaltada. Então, gente, vamos... Está se falando tanto em asfalto aí na nossa capital. Vamos ver essas questões aí, entendeu? E tem muito lugar, viu, professor, que nem rua tem. Aí a gente chorando por uma coisa e, meu Deus do céu, aí fica difícil até a gente... E a nossa produção procurou a Saad Centro. Saad Centro Norte. Ainda na sexta-feira solicitando uma nota sobre a falta de calçamento aí das ruas João Pires Barbosa e a rua Sebastião Barbosa. Mas não recebemos retorno até o momento. O espaço está aqui aberto para as colocações por parte do poder público. O fato é que essa escola aí, viu, pai, eu vou te dizer, pai, poder entregar para algum projeto, né, era... Algum projeto da cidade aí, pai, ocupa aí e tal. Os moradores ali sofrendo com essa... Com essa situação. Ó, fica ali, deixa eu ver, seu Ed, se eu sei. Por trás do antigo Detran, ali no aeroporto. Tinha um Detran, sabe onde é o prédio do Detran lá? Por trás do antigo Detran, pronto. O Detran é numa esquina. A esquina, assim, por trás, é essa escola aí. E a rua é essa daí, asfaltada. Rapaz, se eu não me engano, ela passa ali perto do... Da secretaria de... Da FMS. Pelo menos as duas ali. Uma paralela à outra. Na mesma situação. Olha aí. Eita, rapaz. Como é que um cadeirante consegue se locomover numa situação dessa daí? Não só pelo título de eleitor, viu? Não só por isso. A cadeirante também vota, viu, gente? A cadeirante vota. Olha aí. Essa escola aí. Que era pra ser uma escola, né?